Qual foi, Marinha? Podia pegar a essência mais. O que eu penso de vocês aí? Agora eu puxo todo mundo. Mais altar. Eu não puxo o ar que ele está aqui em cima. Eu acho que é bom a gente só dar um save, né? Que interessante. Esse cara eu vou jogar ali em baixo de novo. Mais sear, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Mas dá-me agora para o reconstinho? Ninguém não... não swipe! S3zzy E aí E aí E aí Alexander, vamos dar silêncio a você Quer surpresa O que é isso? 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 Tchau O que é isso? 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 Já estão com os pontos de claridade, excelente Alves, vale daqui Ai, eu não esqueci de nada Ah, tem que voltar É, vai embora Deve evitar esse storm ai, se eu não tiver feito post Ah 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 aret Ah O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 É isso? Não, não. Eu vou isso, cara. Nós fomos destruídos por os sete novos Eles tomaram nossos poderes e usaram eles para criar você Eles nos enviaram para o Void E pensaram que nunca iríamos voltar Eles estavam errados E agora eles enfrentarão o reino do reino Você nos deixou sem escolha Nós não tínhamos outras ferramentas Nós vamos voltar E então Nós vamos destruir o Void Não nos resist Nós vamos ser os que nunca eram E o mundo vai ser restaurado Para o que era Antes Nós fomos destruídos Mas nós não vamos lutar com você Nós vamos ser mortos O tempo vai chegar Quando o cavalo dentro de você deve sair Seguindo 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 O que você disse Seguindo Seguindo Como um noxio Os Void Enquistam Eternals Deu 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 Seguindo Eles se juntaram com o Void Para que possam voltar Seguindo 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 O Seguindo 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 Quem é que se accuse vou dar uma forçada nesse lugar aqui que o capacitor fácil pode ser útil o que é esse portal? não sei o phantom pegue na perna do forte da felicidade de floresta flutuante você even beat murder in driftwood that little firecracker was always my favorite i have an even greater challenge for you beyond lies an eternal construct a great destructive force there you can prove in trial by combat that you are indeed the one i have waited for the one vamos ver qual é a desconstrução que eu tenho a perder nossa o tamanho do bicho um automaton, massive and imposing, creaks to life as you approach you must leave já que você veio de muito longe e não irá embora agora you are not divine you must leave or die you can not win this fight mostreiro esse pedaço de lixo queimando do you and Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Caraca, a It Kill, mano. Tchau. 1400, né? Só tem esses kills só, mano. Tá tudo indo tão bem. É um turno que eu estou dizendo. No. É um turno, é um turno ah O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Talvez a gente não precise da Seville aqui, não tenho certeza, mas... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Come on! É o Fane, o Iphan e o príncipe. Ii, o que é? A fã, a fã! Eu não sei o que isso significa. Eu só vi três computadores e grava dois quartos. Eu vou deixar o depósito. Eu vou deixar o depósito. Eu vou deixar o depósito. Eu acho que eu estou perdendo algo aqui. Eu preciso ver o depósito. Mas realmente, o que eu faço aqui? Acho que estou perdendo algo aqui. Eu vou desbloquear o que eu preciso. Talvez o negócio que eu tenha pego já desbloqueie o que eu preciso. Deixa eu ver se eu acho que... Como fazer essa girova? A primeira plaga expressa A seleção, botão no pilar da direita Deixa o vela luz Aí Tableta em comum E a alavanca na direita E a alavanca na direita E a alavanca na direita A alavanca na direita E a alavanca na direita Então eu vou cobrar essa parte aqui Aqui A alavanca na direita E 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 a alavanca A alavanca Ah tá Parada aqui atrás. 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 Eu te acus. Eu te acus. Chega na sala, coloca o capacitor FASC aqui Agora joguinho de espelho Ok, vamos acabando Agora aqui O que é isso? O templo da One E a última, essa jornada está quase terminada Godwoken Are your studies complete? All Godwoken have completed their studies I take you now to the arena of the One The wellspring awaits the victor There he may fall Or you may rise It begins The first godwoken To enter the wellspring Of ascension Becomes divine May the new divine be worthy For the rest May he have mercy On your soul To the wellspring Of ascension Begin Or you can move The other one Is it? Magnificent Beat 3 Kill It 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 The It It Obrig O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Você vai ter uma dica Eu me imagine se eu lhe escutasse quando a Dallas ia tentá-lo para te ajudar na elenchedore sobre a terra sopa... Continuando. Eu descobri onde Dallis está indo. Tem uma grande cidade, não longe do Drifthwood. Arcs, por nome. É controlado por magistras, então eu vou ajudar você para você. Nós temos que descobrir o que ela está planejando fazer com os poderes dos Semen. Você precisa encontrar ela e pegar o que ela está pegando. E rapidamente. Ou ela faz algo irreversível. Dallis, ou qualquer outra coisa, por isso, não pode ser permitido usar os poderes dos deuses. Ela não entende o que tem que ser feito. Ela não entende como regrair. Muito bom. Então é hora de tocar em Arcs e pegar o que Dallis está pegando. Vamos lá. Muito bom. Como sorte de você, eu estou na sua parte. Eu, provavelmente, sou a única que é capaz de transportar um todo ombro, segredo entre a terra dos mortos e a terra dos vivos. O Capitão Maladie está no preparo. O Capitão Maladie está pegando o que Dallis está pegando em Arcs para recuperar os poderes divinos que Dallis está pegando. Mas o segredo de monstro de monstro estava pegando sua conta. Os produtos sa school, Luíshews e Lucians BACE. O bastão vai derrotar tudo. Vина, vина! Vина! Vina! Até lá, Branca.